A polícia quer a sua ajuda para identificar dois suspeitos que aparecem em uma filmagem no momento em que escalam um muro para arrombar uma sala comercial no centro. Vamos ver essa matéria, pode rodar aí pra mim. Dois rapazes foram flagrados praticando furto em uma sala comercial no centro de Londrina. Essas imagens são nítidas, né Márcio? São imagens de boa qualidade que estão sendo expostas a mídia com o intuito de, se alguém conhecer essas pessoas, para que ligue para o 97 aqui para fazer a identificação dessas pessoas. É fato aí que acabaram entrando em um prédio comercial, invadiram várias salas ali e causaram um prejuízo enorme ali para os comerciantes, os donos dessas salas. Então é necessário aí a ajuda da população para a gente esclarecer esse crime. Levaram principalmente aparelhos eletrônicos, né? Justamente aparelhos eletrônicos, destruíram documentos importantes ali. Então essas pessoas, elas podem causar maiores prejuízos, mais prejuízos aí à sociedade e é por isso que a gente necessita dessas informações sobre a qualificação e a identificação deles. Conhece? Diz que denúncia a 197. Os caras são muito caras de pau, né? Levam uma escada, rapaz. Aí você está vendo um 8U, que é da polícia militar, que também aceita essas denúncias. Os caras são muito caras de... O cara vai lá, bota uma escada para escalar o muro. É mole ou você quer mais? Barbaridade. Mas as câmeras hoje são maliadas, né, da polícia.